Vamos conferir os dois times, começando com o Atlético Mineiro. Vamos ver como é que o Mário Sérgio manda o seu time pra campo hoje com vários volantes. Olha aí, Danley provou um, Zé Luiz começa já com o primeiro volante como zagueiro. Zé Luiz dois, o Thiago Júnior número três, Emerson quatro, Wagner pela ala do lado direito com a sete, Walker número cinco, Zé Antônio oito, Renato onze, Rubens Cardoso meia dúzia, Rodrigo Favre dez e o Alex Mineiro com a nove, o técnico é o Mário Sérgio. Vamos conferir também o banco de reservas da equipe do Atlético Mineiro. Vamos ver quem que o Mário Sérgio tem à disposição hoje. Tiago doze, o André Luiz treze, Gaúcho quatorze, Alessandro quinze, Márcio Araújo dezesseis, Xuxuninho dezessete e o Marcelinho pro ataque com dezoito, as opções que o Mário Sérgio tem no banco de reservas. Vamos também conferir o técnico, o time do técnico Emerson Leão. Escalo São Paulo com Rogério Ceni um, Cicinho dois, Fabão três, três zagueiros pesados, hein? Dardá já já vai falar desse trio de zagueiros do São Paulo. Com o Fabão, com o Rodrigo e também com o Lugano. Tem ainda o Júlio com a meia dúzia, o Alê oito, o Renan sete, Danilo dez, Grafite nove e o Jean com a onze. O técnico é Emerson Leão pro banco de reservas. Vamos conferir aí o banco do São Paulo. Roger doze, Gabriel treze, Flávio quatorze, Ramalho quinze, Souza dezesseis, Nildo tem dezessete e o Diego Tardelli. A opção de ataque ali com dezoito. Muita expectativa aqui em Belo Horizonte, dá saída do São Paulo, começa o jogo. Cicinho já toca na bola. Primeira bola foi pro Cicinho, torcedor ficou de pé aqui no Independência. Toque na frente, na direção do Grafite, saiu do gol, Danley. Tava de olho aqui no Danley, antes da bola rolar, ele chamou o jogador por jogador, teve uma conversa individual com cada um deles ali, pedindo raça, pedindo vontade pra esse jogo importante que tem o Galo, que tá com trinta e nove pontos. Aperta a marcação pra cima dele. Quem chegou foi o Thiago, tentou levar pela direita, vem o toque, a bola saiu, o último toque foi do Emerson. E o arremesso é pro time do São Paulo, que permanece com a posse-bola. Primeiro minuto de jogo aqui no Independência. Torcedor faz realmente muita pressão pra cima do time do São Paulo. E foi atirado um objeto ali pra cima do Cicinho, hein? Olha aí, por esse mesmo motivo, Santos, olha aí, vários objetos atingindo o jogador do São Paulo. Isso vai dar uma punição pro time do Atlético Mineiro e nesse momento... Já voou ali, inclusive, um chinelo, um pé de um chinelo, de um sapato. E olha, vejam bem. Olha, não tem a menor dúvida, o Galo, com essa atitude do torcedor... E antes da bola rolar, Dada, os dirigentes estenderam uma enorme faixa, pediram no sistema de som para que os torcedores não atirassem nenhum objeto no gramado. Mas foi só a bola rolar pra que isso acontecesse. E com certeza o Galo vai ser punido por essa atitude do torcedor, que hoje tá lotando o estádio. Mas que com certeza vai prejudicar o Atlético Mineiro na sequência do campeonato. Deva, o emocional ninguém controla. É, mas esse emocional aí vai complicar a vida do Galo pra sequência do campeonato. Santos foi punido, perdeu dois mandos, porque o torcedor atirou um copo d'água no hélio dos Anjos. Quer dizer, isso aí vai dar uma punição pro Atlético. Não é só paredão não, Deva. São três pilares. E pra derrubar esses pilares, só sanção de cabelo grande. Abertura lá pela esquerda, tentou evitar a saída, não deu. O Walker chegou, mas não evita a saída. Ela vai se mandando o São Paulo mais uma vez com o grafite. Botou na frente, hein? Segundo o grafite, partiu, tá na área, bateu! Gol! Grafite! Explodir de alegria o torcedor tricolor. Olha a jogada que fez o grafite. Avançou, cadê a cobertura, cadê a marcação? Se mandou grafite, bateu por baixo. Não deu pro Danley. O São Paulo abre o placar do Independência. Grafite faz Dadá, São Paulo 1, Atlético 0, Dadá. O erro foi Thiago, o Súnio, que não é veloz, correr com o grafite. E o grafite disparou e tocou na saída. Eu falei que tinha cheiro de gol. E vou mais, tem mais gol no primeiro tempo. Oitavo gol do grafite no Campeonato Brasileiro. Agora artilheiro do São Paulo ao lado do Sissinho. São Paulo que já marcou 53 gols na competição. É, o oitavo gol do grafite. O Sissinho também tem oito. Era o principal artilheiro do time do São Paulo. E o grafite, né? O grafite chegou a dizer no São Paulo o seguinte. Me dá uma chance que vocês não vão se arrepender. O São Paulo que perdeu o Luiz Fabiano. Tentou o Diego Tardelli, que tá no banco hoje. O grafite foi lá e reivindicou a posição de atacante. Falou, deixa o jogo na frente que vocês não vão se arrepender, não. Eu acredito, Diego, em quem tem personalidade. O cara é aquela. Falar na felicidade é acabar isso por ser feliz. Tem que acreditar no seu tato. Danilo. Faz o lançamento, bota na frente. Genha dividiu e ganhou, hein? Chegou, pintou o gol por cobertura. Pintou por efeito. A bola não entra. É impressionante, hein? O torcedor tá desesperado aqui na Independência. porque a cada momento que o São Paulo permanece no ataque, é um momento de pressão e de sufoco. Olha o Danilo, ó. Aberto o sistema defensivo. No pé esquerdo bateu o gol. Gol! Danilo! Que facilidade que teve o time do São Paulo mais uma vez. Recebeu na entrada da área. Ninguém na marcação. O time do Atlético tá completamente perdido. do seu sistema defensivo. Muita tranquilidade. E mais uma vez, um problemão pro Dan Leila. Nada pode fazer o São Paulo ampliar. Danilo faz. São Paulo 2. Atlético Mineiro 0. Dadá. Que jogo é esse, Dadá? Devo. De gol eu entendo. Eu te falei. Tem cheiro de gol. E tem mais ainda. Porque a facilidade tá muito grande. Tá mano a mano. Back sabe marcar. Volante só sabe armar. E volante com atacante. Se o atacante leva vantagem. Tá muito fácil. Como o Dadá fala. Tá mamão com açúcar. Sexto gol do Danilo no Campeonato Brasileiro. É o terceiro maior atacante do São Paulo na competição. Wagner. Renato ficou sem a bola. Tocou no Wagner. Partiu pra cima do Júlio. Tá em grande fase. Entrou bem demais nesse time do São Paulo. Danilo. Olha o Jean. Grafite já partiu. Grafite já partiu. Bola pra ele. Pintou. GOOOOOOOL. Grafite. É mais um do São Paulo aqui na Independência. E foi com estilo de artilheiro de matador. Olha só. Improvisou. Improvisou bem. Não deu pra girar ali o corpo pra bater de pé direito como ele queria. Mandou de bico. Nenhuma chance mais uma vez para o goleiro Darlene. Impressionante. O São Paulo já faz o terceiro gol. 3 a 0. E não estamos ainda nem na metade desse primeiro tempo. Dada. São Paulo 3. Atlético 0. Zentônio faz o toque de cabeça. Completou. Danilo. Abertura é boa com o Jean. O Cicinho já tá buscando seu espaço na área. Olha o lançamento na segunda trave. Pega a sobra mais uma vez o time do São Paulo com o Danilo. Renan tá chegando. Vem também o Grafite. O Cicinho vai se apresentar pra receber ali por baixo. O Danilo toca. Bota na frente pro Cicinho. Olha o lançamento. E aí não tem jeito. Gol. Do São Paulo aqui no Independência joga fácil. Joga fácil. Joga bonito. Envolve o time do Atlético e faz mais um. Pra festa do seu torcedor aqui no Independência. Pro desespero total do torcedor atleticano. Quando chega envolve. Quando envolve não tem jeito. Aí faz mais um. É o quarto gol do São Paulo aqui no Independência. São Paulo 4. Atlético menino 0. Daná. Pra mim falar do talento superlativo do jogo. Lógico que eu tenho que falar do Grafite. Mas eu quero dizer a importância de um jogador chamado Cicinho. Que pra mim já é o substituto do Cafu. Sampaio, Dadá. Já já o Dada aumenta. Olha o São Paulo chegando. Lá vem Júlio. Partiu o lançamento pro Grafite. Bola pra fora. Escanteio. E aí, Dadá? Devo ele com 9,5 na partida. Não vou gostar desse homem. Eu cumpro ainda revendo pro Real Madrid. Tá bom o garoto então ali. Vai brigar pela posição com o Sampaio. Olha o lançamento. Emerson meteu a cabeça. Danilo pegou a sobra. Tá na área. Colocou. Bolaço. Gol. E foi o gol de craque. Dabilo. Pra. Explodir de alegria o torcedor do São Paulo em todo o Brasil. Consciente. Com extrema categoria botou no ângulo. Ele bateu longe, né? Bem longe do alcance do Darley. Não teve nenhuma chance de novo. Danilo. É o segundo gol dele. O São Paulo amplia. Chega ao quinto gol, Dadá. Gol de plástica. Gol lindo, maravilhoso. Zé Antônio. Já passamos de 18 minutos de jogo nesse segundo tempo. Em cima do garoto. Renato decebeu pela direita. Marcelinho tá fechando. Olha a chance. Não foi dessa vez. Passou na pequena área. Passou por todo mundo. Se machucou ali o zagueiro do São Paulo. O Fabão. Problema ali com o zagueiro do São Paulo. Olha aí, ó. Como veio por baixo. Não deu pra ver o que aconteceu com o zagueiro do São Paulo. O Rogério Senni tá preocupado. Chama atenção ali. Parece que foi pedrado, né? É, porque eu não vi nada ali. Não vi nenhum choque. Não deu pra perceber nenhum contato físico do jogador do São Paulo com alguém do Atlético ou com alguém mesmo do São Paulo. O árbitro tá com alguma coisa ali na mão. Segurando alguma coisa na mão. Ele pegou do Rogério Senni um objeto. Olha aí, uma pedra, ó. Tá na mão esquerda do árbitro. Olha aí, ó. Lamentável, hein? E o detalhe é o seguinte, Deva. O Atlético tem mais 10 jogos a serem realizados no Campeonato Brasileiro. Só 4 é que a equipe mineira será o mandante. Os outros 6 jogos, o Atlético é o visitante. Incluindo aí o clássico do próximo final de semana contra o Cruzeiro. Em que o rival é o mandante. Mas o Atlético ainda terá pela frente apenas mais 4 jogos como mandante no Campeonato Brasileiro. Dependendo aí do tamanho da punição, a equipe mineira pode nem jogar mais em Belo Horizonte. Bom, como precedente, um copo d'água foi atirado pela torcida Santista. Olha ali a pedra que atingiu. Mostrando ali para os jornalistas, para os cinegrafistas, a pedra que foi atirada pelo torcedor. Isso vai estar no relatório também. Olha o momento ali, ó. É, não teve nenhum contato do Fabão com o jogador do Atlético ou com o jogador do São Paulo. Exatamente a pedra que atingiu e abriu um corte ali na cabeça do zagueiro Fabão. Dá pra encerrar. Mas ele inteligentemente vai botar os guardas lá e manda dar o tiro de meta e pi, 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 acabou. Não, não tem mais muito o que fazer não, né? Ele pode simplesmente chegar ali agora, pegar a bola e falar, acabou o jogo. Temos já 46 e 40, tá aí o Fabão. Pois não, Flavinha? Escutaram aqui o Leão. Não pode ser atrapalhado. Mas tá na cara que o estádio aqui não vai se jogar mais. Leão, melhor acabar o jogo? É menos mal, né? Eu gostaria de continuar. Mas vai prejudicar só o Galo, mais ninguém. Leão, tá aí o Leão, né? Não tem outra coisa a falar. O Leão tá rugindo, hein? É, mas machucou. Machucou o jogador do seu time. Pode perder um jogador aí importante pra sequência do campeonato. Mas o grande prejudicado, sem dúvida nenhuma, foi o Fabão, que levou essa pedrada aí que se machucou. Né? E o Atlético, claro que vai ser prejudicado, mas nesse momento, o maior prejudicado da história foi o Fabão, que acabou se machucando. Deva, graças a Deus, a pedra não bateu na fronte. Porque se bate na fronte, podia ser fatal. Pegou no queixo. Pegou no queixo. Continuando a entrevista ali, o Emerson Leão, grande resultado pro São Paulo. 5 a 0 no Atlético Mineiro. Conquista um grande resultado, belíssimo resultado. A equipe do São Paulo, mais uma vitória. Com o comando do técnico Emerson Leão. São Paulo continua avançando, firme na briga pela Libertadores da América. E tentando se aproximar, mas o Atlético tava vencendo o Paraná por 1 a 0. Momentos finais do jogo também em Curitiba. E o Atlético, se vencer por 1 a 0, vai permanecer na liderança isolada, com 3 pontos de vantagem do Santos, que é o segundo colocado. E aí, restarão apenas 10 rodadas pro fim do campeonato e 30 pontos em disputa. Olha o Cicinho ali, fazendo um sinal de positivo. Pra torcida do São Paulo, que grita o nome dele. Já passamos de 48 e 30. E o árbitro continua ali segurando, encerra o jogo e pronto. É, e o Leão tá aqui pedindo aqui o fim do jogo. Mas ele não tem o que fazer. 48 e 40. Acaba logo, né, Leão? Acaba logo o jogo, né? Tá ridículo. Tá parado aí há 10 minutos. A torcida tá batendo palma. Termina! Ele tá fazendo papel ridículo. Vou falar o quê? O Leão tem razão, né? E encerra o jogo, acabou. Não tem mais o que se jogar aquilo em independência. Mesmo porque, se continuar o jogo, os torcedores do Atlético sabem que vai pintar uma punição. Que essa punição é inevitável. E não estão nem aí nesse momento, Dario. Parece que ele vai terminar com o jogo. É, agora ele chamou o Rogério Senna. O Alex Mineiro, capitão do Atlético, já está ao lado dele. Vamos ver aí a decisão do árbitro da partida. Do senhor Luiz Alberto Sardinha Bits. O Rogério não vai voltar pro gol. Estava dizendo o seguinte. Os torcedores que permanecem aqui na independência, eles não estão preocupados com a punição nesse momento. E vão simplesmente continuar atirando objetos no gramado. E alguém mais pode se machucar. Deva. E ele vai continuar o jogo, hein? O labial do juiz já falou. Senna, vai lá, bate e eu termino. É, lamentável, né? Tá aí o Rogério, convencido pelo árbitro pra voltar pro gol. É, tem um policiamento atrás do gol do Rogério Senna. Mas o policial que tá ali não vai conseguir evitar que algum objeto seja tirado, né? Ele não vai evitar. Tá aí o Rogério Senna. Manda pra frente. Já passamos de 50 minutos. O árbitro quer jogo. Ele tá afim de jogo. Trabalha a posse de bola no time do São Paulo. Partiu aqui o Renan. Foi tocado, derrubado, a falta marcada em cima dele. Se prepara pra bater. Faz abertura na direita. Leva ali pro pé esquerdo. Momentos finais da partida. O São Paulo tenta chegar mais uma vez. Quase 51. Renan. Se manda. Faz abertura. Tá chegando o São Paulo de novo. Lá vem o lançamento. A bola passou ali pelo Danley. Vão ver a sobra. Chegou o garoto Renato. José Antônio, protege bem. Puxa pro pé direito. Tá levando pelo meio. Foi tocado. O árbitro para e marca a falta. Parou com 41. Vai dar mais 4 minutos aí de jogo. Mas que isso não deve dar, não. Emerson faz o lançamento. A não ser que ele coloque mais os 3 das paradas, das substituições, dos cartões, das faltas. E mais os 4 minutos que o jogo ficou parado. De 41 a 45. Aí teríamos então mais 7 minutos de jogo. Tá bom? Tenta o toque na frente. Partiu aqui pela direita. A bola saiu. Ficou olhando ali pro relógio. O árbitro. Muita gente. A grande maioria. Já deixou aqui o estado de independência. O Atlético tem a posse de bola. O São Paulo tá vencendo por 5 a 0. Faz o giro 2 ali na marcação. O árbitro marcou a falta no ataque do time do São Paulo. Vai bater o Emerson. Levou para o pé direito. A bola passa. O árbitro trapita. Com 52. É fim de jogo aqui no Independência. O São Paulo conquista uma vitória importantíssima. Segue firme na briga. Sua recuperação. Ascensão do Campeonato Brasileiro. E o Galo segue vivendo o seu drama. O galo. 3, 2, 3.